Salve rapaziada, o Webber aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser uma reação de batalha Mas antes de eu começar a reação, vou fazer uma indicação pra vocês aí Pra quem não sabe, tem uma marca que fortalece eu e também o canal, que se chama Tafu, eles são uma marca de roupa E caso vocês tenham interesse em comprar alguma roupa, alguma peita, enfim, vai lá no Instagram deles que eu vou deixar aí embaixo E se você fizer uma compra e utilizar o cupom BAWEB, tudo maiúsculo, vocês vão ganhar 15% de desconto, então aproveita, que é bem legal E assim, descontamos, né, frete grátis pro Brasil inteiro, aproveita, aproveita Eu sei que você vai ter que comprar uma peita uma hora ou outra, então já compra da Tafu, né Caso não queira comprar, dá uma olhadinha lá pelo menos, fortalece os caras, segue eles, que eles são gente boa E se eles estão me ajudando, fortalecendo, também tô ajudando vocês, postando os vídeos todos os dias, todo mundo fica feliz, então tá ligado, né, sinergia Bem, a batalha de hoje é Fael vs Yang, Batalha do Tanque Confesso que eu já assisti essa batalha há muito tempo, né, quando ela lançou Eu praticamente assisti na época ali, no fim de 2018 Mas eu não me lembro agora todos assim, mas eu lembro que ficou bem, ficou tipo muito ódio entre os dois, né Era uma coisa do Fael ter abandonado o Tanque, né, contra o Yang, que ficou o tempo todo Um contra o outro, e era seletivo pra RJ E eu lembro que inclusive tava o Orochi ali, tô vendo ele ali já Enfim, legal de avaliar, uma concepção nova, não vou avaliar com nota, vou avaliar mesmo desse jeito normal Sem mais delongas Três, dois, um Copo reto Sabe por que o clima aqui tá tensionado? Porque eu vou batalhar com o primeiro MC que deu golpe de estado É meio feio, é meio difícil de entender Por que que não tava aqui, foi correndo pra SP SG tá precisando e você tá abandonando Eu não tô criticando, eu sei que tu tá tampando Tocô é o rei do tanque, mas nunca foi rei daqui Pois quando o Nai fechou, você foi o primeiro a sair E você vai embora, que hoje eu tô com o Rau O Yang vem e quebra, fazendo aqui com amor Não fala tuas palhaçada, parceiro, eu vou te falar Porque você não é mais cria Boa, volta a batalhar O bagulho é muito grado, você tá ligado que a vida é que deu Manda trazer o Fael, que eu já mandei o Kenai pro céu Pegou a visão? Não vai ter Vamos ver que você vai ser capaz de responder Ataque foda, mano 45 segundos E é ataque diretamente pessoal, então Tem que responder, não tem que você fugir disso, tá ligado? Eu não sei se foi decorado, que foi muito bom Mas pode ter sido improviso, né Não vou falar que é decorado, quem sou eu pra julgar? Aí, aí Realmente eu fui pra lá e ganhei muito em São Paulo Diferente de você Que nem nem o segundo melhor de São Gonçalo O que é que é que eu vou correr? Honrado fui eu Que fui correto atrás do meu sonho O que é que eu fui atrás do seu fudido Por isso que agora você vai ficar perdido Você acha que foi golpe de estado que se engana Correr atrás do meu sonho e você deitado na cama Que foda, fácilKIfäho E agora, mano Eu te mando aqui pra outro espaço Siga deoln a batalha Aqui é CKU Mas fala aí Quantas vezes ele ganhou Algum reta no esquema de péssimo Em um esculazo do festival da trindade O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe Eu não sou tribo da periferia Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe O Orochi é o cara mais doente que existe Então eu sei muito bem que Porra, no dia de seletiva pra regional Que a gente tinha a vaga da CPBMC Aparecia MC no cu do mundo Que nunca tinha colado o Nona Rosa, né? Obviamente que esses caras iam pro sorteio, né? Os que tinham a vaga garantida Tavam ali Então eu não ficava bravo com isso Mas é foda, mano É complicado É uma situação Eu no ano passado quase me fudi por isso Porque assim, eu rodei São Paulo inteiro Caçando vaga pra tentar batalhar Pode parecer esclanto Mas eu batalhava em muitos lugares Então eu acho que eu tenho o direito de fazer isso Mas eu não conseguia ser sorteado, cara É muito difícil Então eu acho que às vezes O MC acaba criando uma raiva disso Porque Querendo ou não A gente saberia que É óbvio que o Kenai ia ter uma vaga Pra participar dessa batalha Pra tentar ganhar uma seletiva Então Os caras acabam ficando puto Com esse tipo de coisa Porque acaba se tendo uma prioridade Pela visibilidade Mas Eu não acho que isso seja um problema Eu acho que cada um tem que fazer Eu sei o que se foda, né, mano? Eu acho que se o Yang Remasse normal Pode ser que ele ganhasse no faião, né? Mas como ele tá com o viés mais pessoal Aí eu acho que Por isso que ele perdeu Porque É um tema delicado, né? Você não pode simplesmente esquecer De toda a história do faião Do Dante Por mais que ele tenha Saído pra tentar fazer Alguma outra coisa Em outro estado A história do cara não foi apagada, né? Se ele voltou por interesse ou não É ele que vai Sofrer as consequências disso Você não precisa ir lá julgar Ou falar que o cara é isso ou aquilo, né? Inclusive eu lembro Essa época Era a época que o O Kant e o Faião Tinha um grupo Acho que era Acho que era Bob55 Era alguma coisa assim, mano Não lembro não, mano Era algo do tipo E aí depois separou Aí Sei lá, mano Que porra que aconteceu Mas Faz tempo Faz tempo Então É louco É mó fita isso daí, mano Mas eu acho que não Cabe, mano É que nem Cara, é tudo, né, mano? Tudo é assim Se um dia Por acaso Acontecer Deu hypá Se acontecer, né? Não sei se vai Mas se um dia acontecer Pode ter certeza Que vai ter gente falando Que eu sou desumilde Que eu sou isso Que eu sou aquilo E eu vou mandar todo mundo Tomar o cu Do mesmo jeito que Vai Outros MCs aí Conquistam Que conquistaram São ditos como Metidinhos Hypadinhos Não sei o que Vai pra puta que pariu, irmão Se o cara conseguiu o bagulho Ele conseguiu E já era, tá ligado? Então eu não acho Esse tipo de assunto Que o Young Trouxe na batalha legal Mas é um assunto Que ele quis trazer Eu tive que avaliar De uma maneira parcial Mas mesmo assim Eu achei que o Faião Ganhou de 2x1 Talvez se eu avaliasse por nota O resultado pudesse ser outro Eu não quis avaliar por nota Por já era uma seletiva Muito antiga Não sei o que Eu não tava afim, mano Tá ligado? Também ninguém me pediu Pra avaliar por nota Pediu pra avaliar por avaliar Então que se foda Bem, na minha concepção é isso Eu achei que deu 2x1 o Fael Gostei da batalha Batalha boa Antes que os emocionados Já fiquem comentando aí, ó Amanhã eu vou soltar Drizze vs Nicolás No Coliseu E depois de amanhã CH vs Dudu Pior batalha de todas Do ano, no caso Quero ver se é boa Mesmo essa batalha Muita gente falou A gente é tudo No spoiler das próximas Mas só pra vocês Já ficarem ligados Não precisa ficar comentando aí Bem Recomendem outras batalhas Que vocês querem que eu esteja reagindo Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Segue no Instagram Os mandatafu E me segue também No Instagram Brudubalweb Não tem muito mais Que prologar Tamo junto Satisfação E é nice Prudubalweb 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 Prudubalweb